Graciele passa vergonha e envergonha Zezé no navio. Olha, disse que é uma pessoa que não tem a mínima noção das roupas que escolhe, que resolveu dançar como se fosse uma dançarina imitando Virginia Fonseca. Foi muito malhado, expondo a barriga por todo o canto que passava. Ela não tem classe, nunca teve, não sabe se comportar nos lugares. Diz que as roupas de muito mau gosto e que Zezé passou, foi muita vergonha com ela lá. Olha, eu vou continuar falando aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele Laceda parece ter transformado o cruzeiro de Zezé em um verdadeiro desfile de gafes. Enquanto o evento deveria ser um marco de celebração para a carreira de Zezé, ela conseguiu atrair o holofote pelas razões erradas. Roupa de mau gosto, comportamento que beiram exagero e, claro, aquela tentativa desastrosa de imitar influenciadoras como Virginia Fonseca. Faltou o carisma e a autenticidade, principalmente o bom senso. Expo a barriga e dança de forma desajeitada em um ambiente que pedia mais classe, só reforço o que muitos já comentam. Graciele tenta desesperadamente se encaixar, mas acaba se destacando pelos motivos errados. Em vez de ser uma figura de apoio para Zezé, ela constantemente parece mais interessada em roubar a cena, ainda que de forma constrangedora. O mais preocupante é que ela não só se envergonha, como também envergonha a Zezé, que é muito criticado. Deixe aí o seu comentário. Deixe aí o seu comentário. Obrigado.